Pessoal, vamos falar dos preparativos do 7 de setembro, tá? Eu tô gravando esse vídeo, ainda é de manhã cedinho, daqui a pouquinho eu tô indo lá pra Copacabana pra participar das festas, vou fazer um vídeo completo sobre isso, mas por hora, vamos falar só dos preparativos, o 7 de setembro é o grande tema do dia, né? Essas notícias foram sugeridas por Dom Piano, Ancap Z e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E lembra, a gente tá fazendo o nosso vídeo de política lá no Rumble, o Giro pela Política no Rumble, em que a gente fala sobre todas as notícias que aconteceram ontem, fala sobre todos os temas, é legal porque a gente fala de uma vez só tudo, e fica lá no Rumble, então a gente pode falar mais à vontade, mais tranquilo, não tem tanta preocupação com censura, tá muito legal o vídeo de hoje, a gente tá falando sobre o problema do Ciro com o Lula, o Lula partiu pra cima do Ciro agora, estamos falando sobre o desespero do Lula com mensagem para o pessoal religioso, e estamos falando sobre os bons números do Bolsonaro na Paraná Pesquisas, bem interessante o vídeo de hoje, tá o link na descrição e no primeiro comentário deste vídeo, tá? E lembrando, eu vou fazer um vídeo depois sobre o 7 de setembro, que eu vou pra lá daqui a pouco, vou filmar a região, é que eu acho que esse vídeo do 7 de setembro, eu só vou conseguir subir ele mais pro final da tarde, então eu vou colocar esse aqui no horário de uma hora, justamente para fazer a chamada pro Giro pela Política, e eu poder ir pra manifestação despreocupado com o horário, né? Mas, conforme fosse eu chegar até cedo, eu até troco esse vídeo, boto o vídeo completo do 7 de setembro aqui também, né? Bom, então vamos lá, né? O Lula tá vendo os atos de 7 de setembro como dia D para Bolsonaro, eu não tenho dúvida que isso vai ser uma preocupação muito grande pra esquerda, por quê? Vão haver manifestações enormes, ninguém questiona que vai ser enorme isso daí, qual que é a expectativa da esquerda que tenha muito radicalismo, que tenha muita placa contra o governo, contra o STF, não sei o que lá? Por quê? Porque vão tentar vender aquela coisa, aquela lorota do radicalismo, né? Como vocês sabem, aquilo que eu falo pra vocês sempre, o Bolsonaro precisa, nesse momento, convencer o pessoal do meio. Não adianta tentar convencer bolsonaristas, os bolsonaristas já vão votar no Bolsonaro mesmo, e não adianta convencer o lulista, o lulista vai votar no Lula de qualquer jeito, tem que convencer o pessoal que tá no meio. E esse pessoal que tá no meio não gosta de radicalismo, não gosta de, ah, vamos destruir o STF, vamos enforcar não sei quem, eles não gostam desse tipo de mensagem. Então, é muito importante que sejam atos pacíficos, que sejam atos tranquilos, vai ter algum infiltrado, certamente vai, mas mantendo isso no mínimo, não tem muito como gerar problemas. Eu tenho expectativa que vai ser algo que vai acabar muito positivo pra Bolsonaro, é lógico, a gente sabe, a imprensa vai vender como atos golpistas, manifestações golpistas e coisa e tal, aquela lorota que a imprensa faz o tempo todo mesmo, a gente já espera isso deles, mas a verdade é, tem aqui a informação descentralizada e distribuída, pra gente mostrar o que realmente aconteceu, mais uma manifestação legal, em paz, em vários lugares do Brasil. Lá, já começou na verdade, lá em Brasília, já teve a queima de fogos à meia-noite, meia-noite do dia 6 pro dia 7, é curioso isso, porque não é um costume muito, pelo menos que eu saiba, aqui no Brasil, não se costumava fazer essa queima de fogos, isso é um costume americano, lá nos Estados Unidos, os americanos, quando chega o dia 4 de julho, que é o dia deles lá da independência, eles fazem também essa queima de fogos à meia-noite, né? Mas interessante, já começou a festa em Brasília, o Bolsonaro mandou permitir caminhões na esplanada, então, caminhoneiro que quiser ir lá, vai ter acesso lá na esplanada, deve ficar muito cheio a esplanada dos ministérios, e olha que é difícil ali, é o que eu falo sempre, a esplanada dos ministérios, gente, já quem nunca esteve lá, aquilo ali é enorme, é muito grande, você vê, às vezes você olha assim, aquela manifestação não parece tão cheia, mas cara, aquilo ali é muito grande, e tem lotado, com o Bolsonaro, lotou no 7 de setembro do ano passado, deve lotar de novo dessa vez, Copacabana, onde eu vou daqui a pouco, aliás, parece que em Copacabana vai ser na parte da tarde, eu estava planejando pelo horário da manhã, que é o horário que normalmente se fazem as manifestações lá, como eu combinei estar lá às 11 horas, então eu vou estar lá no posto 5 às 11 horas, de qualquer forma, aí depois lá a gente vê o que vai fazer, se a gente espera até a parte da tarde, se eu volto para o Flamengo, para acompanhar a motossiata que vai ter até lá, aí a gente decide lá na hora o que vai fazer, lembrando que eu tenho que voltar relativamente cedo, para poder fazer a edição dos vídeos, mas vai dar tempo, vai dar tudo certinho para fazer, eu já gravei um monte de vídeo para hoje, então deve dar tudo certo, eu devo ficar lá em Copacabana a parte da tarde também, e aí no final da tarde eu lanço o vídeo, falando sobre a manifestação como um todo, está parecendo ser muito grande, o 7 de setembro, o TSE diz que não detecta riscos, para o 7 de setembro, eu também acho que não vai ter nada, o Fachin tentou, o Fachin tentou ensuflar as pessoas, mas parece que não vai conseguir também não, espero vocês lá, vão com calma, vão com paz, não provoquem confusão, não briguem com as pessoas, se vir algum infiltrado, chama a atenção da pessoa, mas também não arruma confusão, não briga, esse negócio de brigar, não está com nada, melhor fazer tudo na paz, vamos tranquilos lá, para a gente mostrar o apoio ao Bolsonaro, que eu acho que é o mais importante nesse momento, muita paz, muita tranquilidade, e muita gente, não deixem de ir. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro, abaixo, para saber as condições e vantagens, de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99,